Eu sinto que há mais do que eu tô Eu sinto que sou mais do que vai Os putos dizem Loader, tu és louco Homies, izen foles, quer se vai Eu tenho estado cool, no work Pockei beat, butter, then I'll slide Web a restas notas do meu top Fumo uma broca e tô fly I wanna stay fly Stay fly I wanna stay fly I wanna stay fly I wanna stay fly But pam 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 I wanna stay fly Só eu sei bem porque é que eu sigo A música tem o que eu preciso Eu vim pela paz, não chico o ritmo Juro que eu sou fácil como o people Não deixo que me gozem, bate o pé Qualquer merda minha sem galer Não faço de propósito, eu sou fresh Dou máximo no que importa, eu fico o mestre Agradeço a quem me ajuda a fazer cash Mama, juro, o teu puto cresce Pai, vocês são os ventos do leste Eu fiz da minha música um protesto Juro que já não quer saber do resto Música minha vem do coração São tantos que disseram que eu não preste Mas sigo porque sei qual é a missão Eu sinto que há mais do que o topo Eu sinto que sou mais do que vai Os putos dizem learner tu és louco Homens dizem foda, esquece a vibe Eu tenho que estar a cool, I know work Qualquer beat, bora, then I slide Web a restas notas do meu topo Fumo uma broca e tô fly I wanna stay fly Stay fly I wanna stay fly I wanna stay fly I wanna stay fly Eu passei no teste com a nota beat O teu beat de baixo eu dancei o lead Eu queimei os meus problemas com o split Eu brindei com os meus e com o nosso beat Yeah Uh, I say, yeah, I stay fly Eu não vou ligar a esse stress, eu não caio Qualquer pau que eu brise elas levantam a saia Rapazes tentam disser, cantam como o flavor Uh, I say, yeah, I stay fly Eu não vou ligar a esse stress, eu não caio O que que é essa musica de louco O u o o, low no Lo, u o Lo, u o, u o Bateado na indústria, adorado pelo povo Tudo aquilo que eu trago é tão fresco, cheiro a novo Eu dizem lo no narizro é tão bom mas chaveesse pouco Oh, oh 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 Eles querem matar a minha vibe Eles querem que um dia eu caia Cuide a merda na minha life Maneteu só feche likes I gotta stay fly You gotta stay fly You gotta stay fly